Muito bom, parabéns. Falei igual o Goku, você é um fracassado. Ele tá em live, né? Eu vou lá reclamar agora. Eu vou lá reclamar agora. O cara não deixou brincar, velho. Ele muito me tunelou, velho. Ele muito queria a minha vida. Não é fofo, Sainz. Não é possível. Não é, não é. Ah, nem... Ah, não! Ah, não! Eu vou banir o Fitz, mano. O Ghost! É o que eu conheço? Ele tá live, hein? 4.000 horas de DBD, rapaz. Tenha vergonha na sua cara. 4.000 horas de DBD na beça, velho. É um herói, viu? Passou de 4.000 horas, pra mim, já tá bom de quitar. Se ele é bom, ele é bom. Olha esse mapa, velho. Foi isso que votaram? Foi, não. Aleatório. Eles devem ter nascido pra lá. Se eu nasci pra lá, eles nasceram pra cá, né? Se tem uma coisa que eu sei, é que quando o streamer vê um canibal, ele pensa, que delícia, velho. É um canibal, velho. É um canibal. Bubba, buba, buba. É buba mesmo? É buba. Ué, por que vocês não acreditam? Eu ouvi. É buba mesmo. É buba mesmo. Toma. Toma. Vou ler de novo. Não tá vindo na escola com esse buba, não, né? Meu Deus, socorro. Eu tô aqui, sim. Ai, 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 ai. Vou morrer. Meu Deus, eu jogo muito. Deus. Hum, beijou, beijou, beijou. Beijou, beijou. Beijou a gradinha certinho, velho. Boa, Ghost. Espero que não tenha ninguém pra salvar, velho. Porque se tiver, acabou com a minha carreira, velho. A palite não dropa, velho. Olha esse jogo, mano. Boa, Ghost. Boa, Ghost. Eu gosto do Ghost. Ele sabe que sou eu, velho. Tá fazendo a boa. Que delícia. É um canibal. Vou lupar 55 genes, velho. Pensou, mano. Canibal, tarado. Vem na tua direção. O que que tu faz? Entra no armário e dá redondo nele, né, pô? Exatamente o que eu tava pensando também. É o canibal. 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 Será que entra struggle, velho? Esse é o cara que vocês disseram que era gal, né? É. Não olha nem pra trás. Esse cara? Chutimara? Gostei dele também, velho. São gente boa, né, velho? São gente boa. Salvaram o Ghost. Tomei dois genes, o que significa que é a minha morte, né? O meu fim. Tá chegando. Como killer, a gente é acostumado a isso, né? A gente sofre o memento. Aí, tipo assim, não é nada pessoal com o Ghost, mas é porque ele foi o meu primeiro gancho. Volta comigo não. Pô, o cara é o Tunelas, velho. A gente precisa tunelar o primeiro, né? Literalmente é assim que funcionam as regras. Olha o DH. Ele usou o DH assim, ele tem DS, pai? Ele usou o DH assim, dessa forma. Será que tem DS? Tô na parte, Gabi. Volta, volta. Tava assim, era só dropar. Vai pegar no bração dele. Bom, o Pai Fizz tem um reflexo, viu? Que lindo. Eu tô lascado com esse SWF. Sei que tem dois caras pra cá. Me desculpa, mas meio que o meu trabalho é esse, ó. Vou lupar o canibal. Você foi salvo porque seu amigo veio feedar, viu? Tá vendo como o sobrevivente ruxa gen, velho? Que é uma beleza. Tá certo, né, velho? Tem que ruxar mesmo. Mas é por isso que o Killer tem que campar e tunelar também, velho. Ele vai me tunelar? Não vai adiantar de nada. Pemba grossa? Mesmo que invocar o Carlão, né? Falei em pemba grossa. Ele apareceu tão rápido. Ixi, mano. Ele tá assim, Carlão. Não, brincadeira, Carlão. Mas tá assim, Carlão? É, zoeira, zoeira. Essa frase que vai ficar muito estranha, mas o Chuchu tava curando, e o Bnekdel tava atravessando... A gente já entendeu, velho. Não precisa dar detalhes. Onde vocês estão? Eu também quero curar. Ei, Edson. O Chuchu tá dentro de mim. Na casa de basement. E ele tá vindo aqui. Tipa, não sei. Eu vou tentar ir na Gabi. Mas a gente... Ai, caralho. Eu não consigo. Eu tô com o Killer. Ah, o cara tem Spirit Fury. Ah, mano. Na moral, velho. Muito bom, viu? Nossa, o Bubus é Spirit Fury. Porra. Muito bom. Parabéns. Falei igual o Goku. Você é um fracassado. Vai ser que tem um amigo do Shepard. Ele tem agitation ainda. Não é fofo, Synths. Tu vai ver? Não vai. Não é possível. Não é, não é. Tu vai ver? É um Tweet TV. Você conhece? Que gosto. Ah, nem... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Por quê? Por que eu? Ah, não. Eu vou banir o Fits, mano. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Ah, não. Ele tá em live, né? Eu vou lá reclamar agora. Eu vou lá reclamar agora. O cara não deixou brincar, velho. Com ele. Ele muito me tunelou, velho. Ele muito queria a minha vida. É ele ou é a Maria que tá jogando? Entrou no armário, né? Entrou? Meu Deus. Tomou o head on pro chute, velho. É agora que eu vi. Eu fui entrando, já. Já fui pegando. Fui pegando no armário, eu juro. Peguei, velho. Você teve a sua diversão, né, bue? Você teve a sua diversão, velho. Well played. Por que me odeias? Pois dá uma olhada no vod, velho. Salve, Guster. Não é nada pessoal, velho. Tô triste. Mal joguei. Que isso? Que isso, velho? Que diabo foi isso, patroas? Caralho. Pô, que sa... Mano, Spirit Free no Buu, velho. Pai Feito tá muito hacker do rolê, velho. Uma lenda, bicho. Eita. Aí tu quis demais, hein? Aí tu quis demais, hein, capeta. O nome dele é capeta, velho. Se ele não tiver Unbreakable ou ela sair do gancho, o pai leva, hein? Eu vou tomar esse pallet, velho. Tchau, pai. Tchau. Ah, mano. Fomos amassados pelo pai Feito, né, velho? Eu tô triste. Acho que não era nem pra ter tentado Flashlight, amigo. Porque... Denunciou sua posição. Matou geral, velho. Jogaram, jogaram. Jogaram, jogaram. Jogaram, jogaram, jogaram. Eu tô triste, velho. Os caras não eram SWF tryhard, eram brothers. Mas o buba, infelizmente. Buba, infelizmente, velho. E é isso. Cês tão ligado aquele cara que... Ele começa a contar uma piada e ele nunca termina? Jogaram, jogaram. Meu nome favorito aqui é capeta, velho. Qual é a chance, velho, da gente cair no SWF e parear a gente com capeta? Não era eu. Era o canibal que tava jogando. Cês viram que eu não tava nem aqui, pra cês terem uma ideia. Uma benza. Não, pai Feito. Pra não ser igual o canibal na vida real, velho. Xingou muito tu? Eu vou postar ele no YouTube. Fui xingado. Não, brincadeira. Não faço mais isso. Tuneleiro safado? É, como eu falei. Sobrevivente tem que ruxar a gente e ele tem que tunelar, velho. E se você chorar pra um dos lados, o trouxa é você, tá ligado? É literalmente isso, velho. Pô, na próxima cê me avisa, Santos, que eu vou de redondo.